Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre outro assunto aí de conhecimentos gerais. Posso fazer PIX para a corretora? Até um tempo atrás isso era impossível, as corretoras só aceitavam TED, então você tinha que ir lá no seu banco, no seu CPF, fazer uma TED para a corretora. Alguns bancos ainda cobram por TED, cobram por esse tipo de transação, o que não era legal. A RICO que eu uso, há algum tempo atrás, eles criaram uma conta digital dentro da RICO e você cria essa conta digital, cadastra uma chave PIX lá, se você não tem nenhum e-mail celular para cadastrar, você cadastra uma chave aleatória mesmo, você joga essa chave aleatória no seu banco e você faz o PIX para essa conta digital da RICO. E aí você faz uma transferência entre contas, você transfere da conta digital para a conta de investimento, e a partir do momento que o dinheiro está na conta de investimento, você pode comprar ativos, pode negociar e tudo mais. O contrário também funciona agora. Você tinha ativos, tinha ações, vendeu as ações, vai para a sua conta de investimento. Da sua conta de investimento você transfere para a sua conta digital e da conta digital você transfere para qualquer outro banco via PIX. Ficou bem melhor, ficou bem mais fácil, ficou bem mais rápido. Mas ainda há um porém. A transferência interna da conta digital para a conta de investimento dentro do aplicativo ainda é uma tédia que acontece. Você não paga tarifa nenhuma, você não paga nada. Mas só funciona naquele horário comercial, naquele horário de bancos. Então se você fizer um PIX à noite para a corretora, você não consegue já na hora mandar para a sua conta de investimento. Você tem que agendar um tédia para o dia subsequente. A mesma coisa, o contrário. Você liquidou o ativo e você quer sacar o dinheiro que está na conta de investimento. Ele só vai vir para a sua conta digital no horário de funcionamento. Beleza? Então a Rico funciona assim, que é a minha corretora que eu uso para renda variável, e a XP funciona exatamente da mesma forma que é a corretora que eu uso para renda fixa. Então a Rico e a XP estão funcionando da mesma forma. Beleza? Então é possível fazer PIX para a sua corretora. Não me venham perguntar sobre outras corretoras que são com essas duas que eu trabalho no momento. Não sei outras corretoras. Mas acredito que quase todas estão com esse esquema já de conta digital. O DOC morreu há algum tempo atrás e eu acredito que o TED vai morrer no futuro também. E a gente vai ficar só no PIX depois disso. Beleza? Então era esse o recadinho. Recado final. Estou lançando, estou gravando o meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos. Se você quer aprender mais sobre esse mundo de finanças descentralizadas, de criptoativos e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o link do Google Forms. Quem preencher esse link no pré-lançamento do curso, eu vou estar dando um desconto exclusivo, um desconto bem legal para você estar adquirindo o meu curso assim que ele for lançado. Beleza? Então era esse o recadinho de hoje. Deixa o like, deixa o seu comentário. Manda para o seu amigo que ainda não sabia que dá para fazer PIX para a corretora. Valeu, tchau, tchau.